Música 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 Amém. 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 E aí Eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez O que é isso? A justiça que eu me enxergo, eu me enxergo É a verdade de respeito, e a lua da sua disciplina se for Já deixa de pensar, eu não sei o som, eu vou me enxergar É a verdade de respeito, e a lua da sua disciplina se for A justiça que eu me enxergo, eu te enxergo A justiça que eu me enxergo, eu te enxergo Eu te enxergo, eu te enxergo, eu te enxergo